Nothing more for you We are doing a representation Jay Malu, Dariuto, Tim Gronin We are all in the United States including Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Goiás, Brasília I am very happy because the location is not important, it is not just the location Thank you, for example You have a corner You have a corner You have a corner We 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 are with a corner We have a corner I am very happy We are very happy We have a corner We have a corner I am from here I am also the policeman We are always sharing a corner We are all in the world We are all out We are all in the car Is there any car power? I got in the car E aí a gente começou a manter o contato, hoje a gente está aí trabalhando com ele, então a gente é uma agenda lotada para eles que tivessem a temporada, então a gente está agendando por meio que eu venho. E eu tenho que, logicamente, pegar essa data, porque a agenda está lotada. Então, no caso, você sabe o nome que eu vou fazer, mas o nome profissional dele, ele chega no aluno. Ah, mas o primeiro profissional, qual é o nome dele? Eu não sei o nome dele, meninas. Vamos começar? Vamos agora. Eu não estou ouvindo, não. Boa noite! Vamos dançar, quem quer dançar, levanta o braço aí! Quem quer dançar, levanta o braço aí! Quem quer dançar, levanta o braço! Quando eu falar já, todo mundo tinha o pé do som, vamos ver pra cima. Já, vai! Oh, 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 oh! думаю, ah! automotive! Ah! 어�onde? Mais uma vez! Ah! Mais uma vez Nothing more for you